Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. Mano, eu joguei mal mesmo, foi mal, o que é isso? Não, não jogou não. Relaxa. Você joga de Raze, peguei seu boneco, perdão. Ô, Leó, você duvidou da minha tática, velho? Assim, que tática? Não duvidei em nada, eu confiei. A gente ficou ali. Mas não foi, mas não foi. Era 5 cordas, era 5 cordas. Era pra estar com 5 cordas, mas isso só funcionou contra mim, entendeu? Então por isso que eu fiquei triste. Não, funcionou. Aí você não fez. Eu tenho que fazer direito. O máximo que dá pra jogar, são quantas patentes? 3. Você é Immortal 1, pra jogar com Radiante. Entendeu? Ele joga com Immortal 2, Immortal 3, Radiante. 3 patentes pra cima. Entendi. Sabe o que aconteceu? Eu perdi, eu estou em queda, estou com uma platina de novo. Diamante 2, Flaizinho. Meu Deus, Flaizinho, amante 2, velho. Caralho, mas olha... Não, não abre ticha na tua live, velho. Não? Não abre a carreira do Flaizinho. Abre. A minha carreira é só 1, 13, 2, 13. Meu Deus, Flaizera. Tá difícil, tá difícil. É difícil essa vida sozinha. O problema é quando você ganha, você ganha de 15, 13, 13 e 11. E quando você perde, você perde de 1, 13, 2, 13. Aí, mano, seu elo cai muito. Não, mas você não tá ligado como é que meus parceiros de time aqui tavam me prejudicando demais. Eu imagino, eu imagino. Partida encontrada. Uh, achou rápido, achou rápido, hein? Pipe, pipe. Você tá na minha live, eu ia falar que mandaram na DM do seu Twitter, 2 spots de câmera, alguma coisa assim. Opa, vamos, 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 vamos. Depois você dá uma olhadinha. Pode pegar a raise, viu, Lucas? Não, pode jogar a FIFA, relaxa. Não, não, tá suave, eu jogo com outras coisas, só que eu gosto mais de jogar de sentinela, mesmo nesse mapa. Se o Bidão fizer o que, um sova? Ele faz, o Bidão é monosova. Vou colocar aqui. A carinha ajudando. O Alex meteu um louco, nada A, rapaziada, nada A, quebrando a parede. Eu fui pela INF. Coloquei a boca da B. Ah, entrou todo mundo. Mais um monte. Double doors, double doors. 3 double doors. TP, TP. Dentro da B, menos 90. Dentro da B, menos 90. Dentro, dentro da B. Passou pra A, passou pra A. Confia, Tisha, confia. Tá no bombe mesmo. Confio, confio. Ele deu uma volta aqui em mim, será? É, eu acho que ele tá parado no bombe. Tá ligado? Aham. É, 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 os dois lá. Correndo short, correndo short. Os dois? O homem pode estar base, pode estar base. Pode estar céu, pode estar céu, Léo. Eu vou jogar carrinho, céu e o ninja como CT. Risa ganha no bombe. No bombe. Bombe, dois bombe, dois bombe. Tem até um mínimo. Diretinho. Deixa eu passar, mano. Eu fiquei travado. Acabou o round, justamente, porque eu vi. Acabou o round. Vida, eu matei um parado embaixo do seu pé, velho. Deixa eu passar rapidão. Eu entrei numa partida aqui, e o cara já falou assim, Pô, é o Faizera? Eu falei, se for da GC, é. Ele falou, não, do Tichinha. Caramba, Faizera, você é meu, velho? É, exato. E aí eu falei, é, seu também. Aí ele falou, duvido. Eu falei, não, então, entra na live do Tichinha que eu vou mandar um salve. Então, salve, TT. Foi o mesmo, pode jogar direito agora, caralho. Pode jogar direito. O cara aqui. Tem meio, tem meio. Toc, você tá aí? Bem perto do meio já, um, a Hazen. Ah, entrou, mano. Tem o Doris, o cara passou já pra beber. Tá bem? Entrou, menos 110 na Hazen. Menos 110 na Hazen pra esquerda. Comeu atrás do Bomb. Comeu suas quatro CT, Ticha. Tá bom, eu matei um Phoenix. Não, mais um, a Hazen. Menos 110 na Hazen, menos 110 na Hazen aí. Foi pra base CT, talvez, mano. Lá vai, fogo! Tá, perdi meus olhos. Resta um inimigo. 4 de 5. Tá, 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 double doors, eu acho. Tá long, 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 long. Eu não. Ele tá feno, passou janela. A Spike tá onde? Com ele? Com ele, com ele, com ele. Janela, janela, janela. Janela, janela, janela. Minha, do menos 66. C, C, plantando C. É nóis, let's go! Ótimo. Caralho. Eu quase entreguei ali. Sim. Quora round. Clip, clipe esse Ace. Mano, esse pulo do ult da Hazen aí, velho, você surfou na base. Ah, mano, eu não sei como eu pulei, velho. Você surfou a base do que você acha, velho. Ela demorou, eu acho, pra militar. Tem meio. Usou a cave pra passar a água. Tem meio, tem meio. Tem meio na boca, já. Mocaram o C pra porra. Na moral, cê morreu. É B, é B. É isso aí. Peguei o ultimo Phoenix. Peguei o Double Doors. É o Phoenix. Tá atrás, tá no Feno ainda. Tá aqui, na direita. Tá aqui, na direita. Queijinha, na direita. Temos 55, a reina. Foi dada a largada. Pra, pra. Pra, pra. Um na parede. Piche. Longo tá clear. Só se tiver short, o cara me escutou. Aí eu morro de lado e mamei. Tem short, com certeza. Tá, calma. Calma. No Bomb, embaixo do céu. Pegou embaixo do céu. Passou à direita, Fifo. Eu tenho quase certeza. Um jogador hits. Minha direita, menos 120. Aí eu vi, eu dei 13 nele. Mano, ele abriu de um jeito que ele não ficou exposto pra mim, velho. Sou o caçador. Esse aqui. Inimigos avistados. Boa. Então, 3. Nossa. Nossa, que é isso? Sovou o leóquo. Sem na boca do mal. Eu tirei a câmera da C, Fifo. Cuidado, tá? Cuidão, tem que cegar, velho. Cegasse. Céu, céu. Ai, foi embaixo do céu, velho. Foi embaixo do céu. Spike plantada. Enterrei. Embaixo da esquerda de mim aqui. Long, 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 Fifo. Long, long. Calma, tô dura a volta. Tô dura a volta. Calma, tá no long. Pra você. Untes tão escondidos. É long, é long, é long. Esquerda de lá. Esquerda de lá. Fogas. Ô, sério mesmo. Isso aqui foi uma série de sabotes seguidos que, meu Deus. O que eu vi não me sabotou? Eu tinha 20 danos. É o pior que... Meu ult dá 20 danos em você. Não, pior que quando eu rushei, eu me escondi pro Biddle acertar a ult em todo mundo. Aí na hora que eu pensei, pô, agora tá safe, vou abrir. Tinha 4 cara mirando em mim e logo a ult do Biddle veio logo em mim, cara. Pior que o outro mapa também, todo mundo matou, o Leo sendo atrapalhado por todo mundo no outro mapa. É, Leo, a galera te odeia. Nossa, errei, acho. Explosão C, viu, velho. Explosão C, vale o C, mano. Tá chegando. Coitada, largada. É lá, mas com você. Rodorz aí, eu spakei. Tem mais um, mais um, mais um, spaka. Tomou 34. Entrou, entrou, entrou. Flechei, flechei. Tem mais um pro long, tem mais um pro long. Tinha um bomb. Tinha um bomb, tinha um bomb, tinha um bomb, tinha um ultimo. Na cara aqui, pega o Biddle. O Biddle jogou o Dado na cara do maluco. Toca a parede, toca a parede, me cura. Nossa, velho. Passou B, passou B. Pode entrar do B. Entrou, entrou, passou pra A, passou pra A. Marquei ele. Marcou. Boa. Fui destruído. Estou destruído. Tem um B. Entrou B, entrou B, entrou B. O Cypher, tá aqui na esquerda. Beleza, dei a volta. Ah, não, ela é o que tem de vocês? Ah, meado. Ah. Meado, meado. Meado, meado. Meado, já tem um inimigo. Tá meado, meado, meado. Calma, eu tenho câmera. Câmera derrubada. Tá no marotinho de plantar. De boa, de boa, de boa. Vou agivar, vou agivar. Usou queijo aqui. Ops. Não tem ninguém. Tudo aí, tudo aí. Me ajuda. Me dá um. Me ajuda. Vou te ajudar, velho. Perfeito. Valeu. Três aqui, três aqui, três aqui. Peguei o homem, flechei bom do gargão. Tá, foi totalmente errado. Foi. Foi tudo errado. Deu certo. É isso que importa. Deu certo. Um em cima, um em cima do Double Doors. Quebrei o trap de meio. Morreu. Mordeu, mordeu, mordeu. Aí, base base aqui, ó. Vai se f***. Ele me matou no Kame. Pro make de Ghost dá pra matar no Kame. Deu uma janela, deu uma janela. Deu uma janela. Tem um pé aqui. Aqui mesmo. Tô me comendo dos dois lados aqui. Ajuda o Bida. Ajuda o Bida, por favor. É isso. Tá tentando correr pra você, velho. Ô, Léo. Quando você entrou, você não viu que tinha um cara no Link A ali, do meio? Então, é que pra mim tava de boa pra vocês. E eu não vi ele, é porque eu passei direto aqui. Ah, tá. Boa. Então vai, então vai. Você não pá, eu sou pá. Tem short, 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 short. Tira o meu fio. Coloquei o short, não come short, velho. O cara tá de short atrás de vocês. Tá de boa. Eu tô atrás dele. É com o Spike. Não, tá. Tem um... O que é isso aqui? Meu Deus, você me deixou preso. É, então, eu falei... Por que você foi lá? Tem short, tem short, pessoal. Tem costas, tudo costas. Caralho, o Fifo me deixou preso. Ele roubou muito, velho. Três, três, três aqui, três aqui. Três aqui. Peguei um long. Cuidado com o XC, tá? Eu não deixei corda. Ah, não, velho. Tô olhando o avanço C, velho. Calma aí, Bida. Peguei, peguei, peguei. Ah, avançou cho... Nossa, sério. É sério. Esse jogo me estressa de um jeito. Esse jogo. Vocês viram... Ali ele viu o Spaka ainda. Vai tomar no... Não sei, ele sabe nem... Tá com os costas comigo, tá com os costas comigo. Tá. Long, long, long. Dentro do mob. Aham, sim. É isso! Mano, como é que esse cara tava long, velho? Ele deu uma marotada no Spaka. Ele passou na me smoke. Ele passou na me smoke. O setor me assustou nessa partida inteira, velho. Perdão, velho. Moleque, eu tomei uma bala cagada aqui na frente. Não sei exatamente onde você está. Menos 80 na Double Doors, guys. Queria pegar essa orb, velho. Vou dar avanço do I. Vou dar uma B. Ficou não. Curou, já. Curou. Eu recuperei o Spike. Peguei da B. Opa, eu tenho ult, eu tenho ult. Calma. Ah, avançou o Double Doors também, Fifa. Tomou um olho na cara, velho. Valeu, valeu, valeu. A gente finalizou. Vou tentar pegar meu ult. Já tá começando a morrer todo mundo, um por um. Mano, confia em mim. Faz um eco meia compra. Vamos eco B. Puxa esse meio. Spaka, faz uma smoke na Double Doors aí, em algum lugar. O Fico vai paredar. Não, faz o seguinte. Em vez do do Spaka desbancar Double Doors, eu toco meu carrinho aqui e ele esbaca o bomb pra vocês. Mano, ela tá ficando de cima da janela do Double Doors, galera. Fico, pareda pra... Pareda pra C. Pareda pra C, pareda pra C. Bora, no rush, no rush. É pra smoker, mano? Igual maluco, igual maluco. Vou paredar, vou paredar pra C. Vou paredar pra C. Bomb, 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 bomb. Atrás do bomb, Cypher. Mais um. Over, over, over. Linkar, linkar. Close, muito close. Linkar. Passou o Double Doors. Tem ele direito, tem ele direito. Esquerda, os dois lados, os dois lados. Tem um jogador vivo. Olha, ó. Então, se eu quero dronar aqui, eu faço o carrinho e tal. Já passei quatro pra mim, ó... Batei short. Três caras aqui, três caras aqui. Três A, três C, três C. Corre A, corre A. Vou correr com um... Onde estão escondidos? Para de me... Acertei, acertei, acertei. Tem um A. Dois aqui, dois aqui, dois aqui, um A. Passa o fim, bora daqui. Doei atrás do bomb. Tá, é só um aí, pessoal. Tá pra base. Batei do self. Matei, matei. Só de... pode plantar. Vai pra trás. Deixa eu lançar. Tá bom. Casta um inimigo. Pessoal. Aqui, CT, SPA. Tá, eu tô na câmera. Let's go! Vitória dos atacantes! Peguei o Elblade. Na moral, pra que jogo de terror quando você tem valor? Não te vale. Tanto de chus que eu tomei nessa partida. Coitada do Leox, cara. Vamos lá, já vamos lá. Mai Ben tu. No meu verão. Transcrição e Legendas Pedro Negri